Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui pra fazer o desafio dos 5 segundos E estamos nessa posição ao contrário, na verdade, diferente do normal pois temos aqui uma convidada que está escondida Sim, galera, tem que ficar assim, é? Tem que ficar assim Pra quem não conhece, é essa pessoa aqui, é Dani Cruz, cantora Potiguar E ela aceitou esse desafio para participar Você pode afastar um pouquinho mais pra você lá em cima de mim, eu não aguento mais Sim, seu caqui Ela aceitou esse desafio, ela não sabe o que é É, mas aí vocês sabem, né? Acho que vocês já devem ter visto esse desafio, porque esse desafio era muito feito e era bem antigo Mas a gente tem que falar 3 coisas em 5 segundos Acho que vocês vão entender ao longo do tempo 3 coisas em 5 segundos? Tá certo, eu não tava sabendo não Mas vai dar certo, eu tenho certeza, são muito boas em jogos Vai ter um sorteio, porque a nossa produção ela conseguiu, inclusive obrigada a produção Eu não sou a Estelã não, hoje O que é? Não, vai com essa, eu vou segurar essa aqui primeiro Norby faz pra Dani, Dani faz pra mim e eu faço pra Norby, pronto Isso Top! Tem um detalhe Vai vir pra cá Temos aqui, elefante inclusive, a gente vai sortear e a pessoa tem que falar e pegar E a outra coisa muito importante, tem que errar É, a pessoa vai acertar o que não, são 3 coisas adatórias não, a pessoa pode dizer Não, é de acordo com as categorias, meu Deus Vamo pra frente, eu vou dizer e a gente vai responder Vai, vai! O que é? Diga 3 cantores ou bandas que você não gosta Já Lua Santana, Miguel Castro, ai, são do Beleza Tem que pegar um negócio, acabou no caso o tempo Mentira Perdeu, pega fita e passa o meu Quem é Miguel Castro? Miguel Castro é uma vendida Foi boa, Reza Foi boa pra quem a gente perguntou Não me inventou o nome, não Ai meu Deus Parece que eu nem vou ver as coisas Pronto Não, não é pra tirar não Liga 3 profissões que começam com a letra M Médico Cancela Médico Não, cancela, não, cancela porque aqui o tempo não tá certo Pronto, agora eu vou ter que tirar Você vai ter que dizer outra coisa Você vai ter que dizer outra, diga outra letra Diga profissões com a letra Y O QUÊ? DIGA! Eu quero que você diga! Diga profissões com a letra P, vai! Pedreiro, pintor e pedagogo Não Eu não achei que ia ser Carol ganhou, foi? Ganhei, eu acho Tô tendo que segurar assim, segurar aqui no meio Eu fiz só a rápida, viu? Diga 3 autores nacionais A galera É... Como é o nome? Eu tô com certeza! Eu mudei! Valeu a Deus Ele errou sim Vai eu vou botar na sua capa! Eu só consegui peixar Cadê a pinta? Eu sou muito legal, vou deixar você colocar Minha cara Tá! Como? Você tem duas caras mesmo Vai falar Marcos Diga 3 animais que voam Pássaro, ave E... Pássaro, ave e o quê? Pássaro, ave e o quê? Pássaro, ave e o quê? Eu vou no maldita hora que eu aceitei esse tipo de situação aqui Olha, maldita foi a hora que eu aceitei Porque eu tenho um problema... Gente, eu tenho patologia com memória Relação com memória Eu não gosto de fazer um negócio desse não Agora vocês façam de um jeito pra que eu consiga falar Porque olha isso aqui minha gente Pronto? Diga 3 frutas azedas Ai meu Deus, limão... Limão, laranja e kiwi Vixe, foi na... Foi na... Na tutela Não, na minha concepção Eu acho que tem que botar fita Bota! Não, o que que vai fazer isso aí? FITA! FITA! Mas você pensava... Ela pensou em 5 segundos, minha amiga Ou seja, errou Depende do kiwi Se for doce ou se fazedo Ei! Vai, amor! Kiwi é mais doce do que as frutas Eu não depenho quais foram as frutas Eu acho que ela falou morango O quê? Ameixa A banana, nada a ver Ah, vamos aceitar dessa vez Diga 3... É pra quem? É pra mim? Não sei Diga 3 nomes de novelas O clone, a última vítima, a favorita É, né, bonitinha Pegou não, hein? Ai, não peguei! Não peguei! Não peguei! Não dá pra ver! Não dá pra ver esse amarelo Não dá pra ver! Claro! Não dá pra ver! Vai! Ai! Olha aí! Que lindo! Diga 3 cidades que falam em espanhol Barcelona, Madrid, ai meu Deus, Espanha O quê? Que fé na Argentina! Eu disse Argentina! A gente não faz isso! Mas eu não fui nos lugares! Ai meu Deus! Que fé! Que ódio! Eu acho que não valeu 3 locais Eu to comendo a fita Que falam em espanhol Eu poderia ter dito Natal Porque aqui também fala Qualquer cidades que eu também falo Porque eu mesmo falo aqui Mas vocês não falam isso Eu não quero mais vasos que falam Eu só falo Tu tem que falar Aham! Essa daqui eu gostei Diga 3 qualidades minhas O quê? É... Essa você poderia ter acertado rapidinho Você não tem qualidades Você perdeu de acertar Qualquer um que olha Já vê as qualidades Fica pinta legal Eu fiquei calada Entendeu? Por que será? Ela inventou esse negócio Essa mulher tá boazinha Que eu fico rodando Aí você gosta mais É... É... Diga 3 esportes que tem rede Rôlei Tênis Não! E basquete Sim, ai eu não tinha apertado no tempo Ele não tinha apertado no tempo De mesa Vai! Tem que estar ao mesmo lado Esse é o pior Eu acho que ele errou Eu acho que ele errou Vai, vai! Mas não tem o tempo Não tem o tempo Não tem o tempo Independente do tempo, o tempo passa Entendeu? Exatamente Ela é bondosa comigo Eu gosto Cadê o elefante? O elefante tá aqui Diga 3 defeitos meus Ridículo, feio e abastalhado Ridículo, feio e abastalhado Tá errado? Que horror! Ridículo, feio e abastalhado Os seus melhores defeitos Não vale Diga 3 estados do nordeste Valendo Mas o Rio Grande do Norte Pernambuco e Paraíba O que? Fazer de novo outra É pra ele Ele tá caralhando se soltar Fala aqui Uniquinho Último Último Vai Diga 3 objetos que cortam Faca, tesoura e alicate, tá? Não Eu achei que nem Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu curtir Aproveita e acompanha a Dani Cruz nas redes sociais Eu mesma Lá no Facebook Dani Cruz Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Fica ligado em tudo que tá rolando por aqui Eu também tenho um canal Ai meu Deus Eu não aguento mais Não falem com eles Tá? Valeu Valeu Que miniatura é essa? Miniatura do vídeo Ah, aquele negócio que vai na frente É que eu vou matar Sério? Peraí Deixa eu passar só mais um aqui Assim Eu não sei o que eu deixo vocês fazerem isso Daniela, muito bem, tá bom Eu não sei o que eu deixo vocês fazerem isso Vai, vamos Janta uma foto